E aí eu batia o olho e disse, nossa, eu chamei a tia da Gisele, essa menina é maravilhosa. E aí no outro dia, voltaram, chamei ela, vai ser a melhor do mundo. Falei, eu falei isso em 94. Não sei se era um filho, ela tinha 13 anos. E o pessoal não me levou a sério, ela disse, ah, você tá pirando, né? Por quê? Antes de começar esse achismo, eu queria muito agradecer vocês que estão aqui comigo. Obrigado, gente, esse projeto. A gente faz debates interessantes, gosto muito, a gente aprende com bolhas diferentes. E só pra falar no Telegram, estou lá no canal Maurício Meirelles, com dois L's. Abri agora pra vocês mandarem sugestões, críticas, ideias, sugestões, enfim, já falei sugestões várias vezes. E agradecer imensamente, imensamente, o pessoal da Insider, que é a patrocinadora do Achismos. A gente tem que valorizar quem patrocina projetos como esse. É sério, muito obrigado, Insider. E não é à toa, cara, é realmente algo que eu tô usando revolucionando a minha vida. Porque, ó, sabe essa camisa que eu coloquei aqui, ó? É basicamente uma camisa que você pega bem amassadinha, pum, 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 você põe, ela fica, ó, na estica, na hora. Não precisa de ferro de passar, é prática, confortável. E ainda não fica aquelas pizzas, não fica aquele cheiro ruim, porque é uma camisa com tecnologia e eu estou disponibilizando pra vocês com desconto. Se você for aqui na descrição do vídeo, dá uma moral pra Insider, Maurício12 é o cupom, Maurício12, certo? Maurício12 é o cupom de desconto. Você vai ter aí uma oferta pra você comprar vários produtos da Insider e ajudar não só a Insider, como o Achismos acontecer. Valeu, gente! Dilson, eu preciso perguntar primeiro, como que é, como que você descobre talentos? Porque você descobriu, na opinião do brasileiro, a maior mulher que já passou pelo Brasil em questão de beleza, que é a Gisele Bintin. No mundo onde o Brasil é considerado uma cultura de beleza, as mulheres do Brasil sempre se destacaram, mas você descobriu a maior de todas. E não só ela, também tem a Alicina Ambrósio, a Carol Trentin. Como é que é? Que olhar é esse? Que visão é essa? Você olha e fala, hum, ombros largos. O que você faz? Em primeiro lugar, o Brasil é um país incrível, né? É maravilhoso trabalhar, é um privilégio trabalhar aqui no Brasil e descobrir grandes salões. Eu tenho todo o Brasil. O fato mais marcante da minha carreira foi a descoberta da Gisele, por ter o descoberto a melhor do mundo e na minha própria cidade. Ah, sim. E a Alessandra eu descobri antes da Gisele, tinha 11 anos de idade, né? Meu Deus do céu. E depois a Carol. Mas é um feeling, é difícil você explicar como você descobre. O pessoal me pergunta isso, como é que é ser Scalter? Não sei, cara. Eu não sei te definir. Você é um feeling, eu olho pra alguém e vejo nela. Tudo bem disso, mas vamos lá. O seu passado, pelo que a gente tava batendo papo aqui antes, você não tem nada a ver com o mundo da moda. Teus avós são imigrantes, alemães, né? Você nasceu lá em... Horizontina. Horizontina, tal. Você tava lá, fazia a sua vida, corria, jogava bola. Você fazia o quê? Como é que você olhou e falou moda? Tá bom, vou contar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou filho de agricultores, né? Como se diz, vim da roça. Tenho orgulho disso, né? Minha história, eu tenho muito orgulho da minha história. Que é uma história de obstáculos, superações e também de grandes realizações. Até vai sair um livro com esse nome aí. Vambora, vem aqui falar. E até os 5 anos de idade eu morava na roça, no interior. Cheguei até a cair numa carroça de milho uma vez. Eu tenho a marca até hoje no meu pé. Que a roda passou por cima, né? É legal que você tá dando as dicas pra você achar uma Gisele Bint, hein? Passe uma carroça no seu pé. E depois meus pais foram morar na cidade, pra que a gente tivesse um acesso mais fácil à escola, né? Eu perdi meu pai quando era criança. E aí, pôs, tem uma história. Vendi picolé, tem uma... Legal, pode falar dela. Você vendia picolé, pô. Aí depois, aos 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Naquela época podia, né? Aí eu estudava de manhã e à tarde, eu ia vender picolé e sorvete. Nas casas, batia de porta em porta vendo picolé e sorvete. Isso, 2 anos. Pra ajudar minha mãe, comecei a ganhar meu primeiro dinheiro a partir de 10 anos. Eu sempre tive uma crença, desde pequeno, eu não sei porquê, de que eu sei ganhar dinheiro. Talvez eu tenha escutado uma conversa entre meus pais, e se eu não quero passar por isso, porque eles tiveram muita dificuldade, né? Eu não sei, mas... Depois eu fiz o famoso curso de datilografia, não sei se tu... Pra quem não sabe, é tipo um WhatsApp. E que na época não tinha computador, não existia celular, não tinha rede social, não tinha internet. Fazendo competição de quem digitava mais palavras, né? Mais rápido, né? Botava a caixinha por cima, né? Sem olhar. Se eu não me engano, acho que o pai do Danilo Gentili, ele era datilógrafo. Rápido, né? É, tinha uma coisa assim. Claro, eu era muito rápido também, né? Mas aí, depois eu passei num concurso, na época, fui trabalhar numa grande indústria de Horizontina. Trabalhei um mês e 11 dias. Eu saia todo sujo de graxa, todo dia. Eu lembro que era um macacão verde, gente. Se não é isso que eu quero pra minha vida, né? Daí, um mês e 11 dias, pedi demissão. Eu pedi pro chefe de metrocato de setor, ele falou não, né? Eu recebi um não. Foi difícil, porque eu tinha carteira assinada, na época, com 14 anos. E hoje nem é a partir de 16. E pra mim, o emprego era importante. Só que, cara, não é isso que eu queria pra minha vida. E aí, eu pedi demissão. Fui criticado por parente. Só minha mãe ficou do meu lado. O meu maior ídolo é minha mãe, né? Sim, sim. Sempre a mãe. Tem 84 anos, uma pessoa que sempre me apoiou. E aí, tava pedindo demissão. Fui muito criticado. Hoje, meus parentes são todos meus fãs, né? Lógico. Mas é lógico. Pede pra Gisele mandar um áudio. É isso. Sempre. E aí, depois, virei bancário. Trabalhei seis anos como bancário. E eu sempre dei o melhor quando eu trabalhava pra alguém. Eu sempre falo isso pro pessoal que trabalha comigo. Dei o melhor de vocês, porque um dia você pode ser empresário também. E não só, né? Porque dar o melhor, você vai pegando habilidades, né? Parece que toda história que a gente chega... Me dá a impressão que... Muita gente me pergunta, assim, meu... Pô, graças a Deus, eu tô numa posição legal. Mas como é que você... Cara, eu acho que a vida vai te levando várias características até você chegar no... Quando você tá preparado... Você tá muito preparado pra fazer algo que vai ser muito grande. Que foi o seu caso. Você não era um cara que era um scouter da Gisele Bintin. Você não ficava andando pela cidade com um binóculo. Não. Você era um ex-bancário. Você era um cara que deu um não pro emprego. Você era um cara que veio de uma família mais rígida. Então, acho que a gente daí foi juntando. Se eu contar uma história, teve um... Eu fui convidado pra uma escola, lá de Horizontia, dar uma palestra pros formandos. E eu contei um pouco da minha história, da minha vida, uma turma de formandos. E chegou nessa parte do não. Que o não, naquela época, foi bem difícil pra mim. E na plateia tava esse senhor que me falou não quando tinha 14 anos. Ah, que maravilhoso. Virou um amigo, viu, né, depois. E eu desci do palco e fui cumprimentar e agradecer pelo não. Graças a você, Gisele Bintin existe. Exatamente. É verdade. Às vezes o pessoal, nossa, um não. Mas o não faz parte da nossa vida. É muito bom, não. Mas acho que a gente tá vivendo uma geração que tá com pouco não. E aí não teremos mais Gisele Bintin. Que pena. Ela é única, né? Eu sempre digo que a Gisele representa o mundo da moda, o que o Pelé representa o futebol. Não vão parecer grandes jogadores, mas o Pelé foi... Não, mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu acho que a Gisele, eu sou muito fã dela, assim. Eu até li parte do livro dela. Minha esposa é muito fã. Eu acho que ela tem a causa do empoderamento. E muita mulher olha pra aquilo e fala, Cara, o que ela fez pra chegar ali e tal. E aí eu preciso dessa... Entendendo o que você é, você em algum momento falou, vou cuidar de modelos. Não, tá bom. Vou chegar nessa toa. Então eu saí um pouco da trajetória. Mas é o seguinte. Meu primeiro contato com o mundo da moda foi quando eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha visto nada. Eu não sabia nem o que era destino. Eu não sabia nem o que era modelo. Era algo totalmente fora da minha realidade. E eu era muito tímido. Nossa, cara, eu tinha vergonha de falar com uma pessoa. Só que eu tinha personalidade ao mesmo tempo. E aí eu fui numa festa em Horizontina. E nessa festa tinha um desfile. E eu comecei a olhar aquele desfile e fiquei olhando aquela... Gente, o pessoal desfilando, postura, sendo aplaudidos, ganhando dinheiro e rodeado de mulher bonita. Isso é isso aí que eu quero ser. Ah, maravilhoso, cara. Sério. Foi esse primeiro contato. E eu disse, nossa, é isso aí que eu quero ser. Só que eu tinha 15 anos. Aí eu estudava à noite, trabalhava com bancário durante o dia. E não tinha caça-talentos naquela época. Não existia scalter, caça-talentos. Não existia curso de modelo lá na região. E eu trabalhava e estudava. Daí foi passando o tempo, comecei a ler revistas de moda. A ideia foi crescendo. Isso é um sonho. E com 18 anos eu pedi demissão. Aliás, pedi transferência do banco onde eu trabalhava para Porto Alegre. E dentro da minha mala, o sonho de ser modelo. Você queria ser modelo? É. E aí eu cheguei... E você tem porte, né? Você tem um metro e quanto? Um metro e noventa. É, já está bem. Fase de crescimento para frente e para os lados. Fase de crescimento, tá, mas... Veio do sul, modelo, já está bacana. Frente para os lados, né? Aí eu cheguei em Porto Alegre e levei dois anos para que a coragem fazia um curso. E aí eu fiz. Eu já tinha 20 anos de idade. Fiz um curso de nove meses na época. Foi incrível. Daí eu fui fazer teatro também. Para ajudar a dominar a timidez, né? Principalmente. E a gente não perde timidez, a gente domina ela, né? E aí eu fiz vários cursos e aprendi muito. Pedi demissão no banco e comecei a trabalhar de modelo. Trabalhei dois anos. Fiz alguns desfiles, campanhas. Em Porto Alegre. Depois fui convidado para uma grande agência aqui em São Paulo. E aí visitando minha mãe, a minha família lá em Horizontina. Eu ia passar uns 20 dias lá, em período de férias. E aí eu fui convidado para participar de um concurso de modelos. Manequim do ano. Se chamava na cidade de Santa Rosa. Quase como um jurado. Ou você foi... Não, eu como... Você como participante mesmo. Ah, entendi. Numa cidade bem próxima, que se chama Santa Rosa. Horizontina é famosa, é a terra da Gisele. Santa Rosa, famosa de ser a terra da Xuxa e do Tafarel mesmo. É do ladinho. Tafarel e da Xuxa. Vamos lá, né? É. Importância. Importância aqui. A Xuxa nunca pegou pênalti. É verdade. Eu cheguei a jogar vôlei com o Tafarel. Caramba, é verdade. Vem aqui, terça que vem teremos ele. Como foi jogar vôlei com o Tafarel? E aí, eu ganhei esse concurso. Estava bem na época, né? Estava bem pra caramba. E aí, eu ganhei e conheci várias meninas e rapazes também que tinham sonho de ser modelos. E não tinha um caminho. Nesse momento, eu recebi um convite para ministrar um curso em Horizontina. Cara, aceitei o desafio mesmo. Mas eu não tinha patrimônio, não tinha nada ainda. Você só era um modelo potencial. O modelo, ganhei a minha grana, consegui me manter. E não tinha nada, não tinha nada de patrimônio. E aí, eu fui dar o curso e foi muito legal. Deu 90 e poucos alunos. Nossa, cara. Criança, adolescente, até mães. Eu tive muita mãe. Isso foi nos anos 80? Isso só foi em 87. Já estava tendo, assim, de Crawford? Já estava tendo alguma coisa? Não, não. Quem que estava nesse momento, assim, que estimulava vocês? Então, aqui no Brasil, a mais famosa naquela época era a Luísa Bonet. Tá, tá. Naquele período, a Monique Ervas. Isso estava bombando no Brasil, a mulher estava ganhando dinheiro. Eu não lembro o que era. Sim, sim, mas era o podcaster daquela época, né? A Luísa Bonet foi considerada a mulher mais bonita do Brasil durante muito tempo, né? Sim. E, bom... Você foi fazer ministrar o curso? E aí, cara, te contar uma história, meu. Eu lembro que comecei a dar esse curso, pra mim poder mostrar um vídeo, um desfile, por exemplo, eu tinha que pedir um videocassete emprestado, pra algum aluno, pra poder mostrar. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Cara, e foi assim que comecei. Aí, comecei a trabalhar em outra cidade, de carona, de ônibus. E aí, eu consegui comprar o meu primeiro carro, meu. Cara, um carrão. Ar-condicionado natural, ele estava por baixo. Ah, sim. Sério, cara. Era, tinha uns furos, mas, cara, o famoso chevetão. Porra, bom, hein? Cara, esse carro... Era bom. Cara, é verdade. No inverno, eu tinha que botar um cobertor nas pernas, porque fazia muito frio lá. De tanto frio que fazia, né? E o ventinho por baixo, né? Mas esse carro aí, eu lembro que naquele final de ano, eu vendi o carro. E aí, eu vim passar três meses aqui em São Paulo. Cara, valia o quê hoje? Cinco mil reais, sei lá. E vim no alojamento. No hotel, não tinha como, né? No alojamento de uma escola de modelos. Fiquei três meses aqui em São Paulo, me aperfeiçoando. E depois, levei todo esse conhecimento. E aí, começou. Isso foi em 87. Aí... 88, eu comecei a fazer eventos. E foi assim, né? Aí, em 90, eu tinha a possibilidade de conhecer o Marcos Pantera. Não sei se você conhece. Não, não conheço. Pantera, irmão da Munique Ervas, né? Ele foi o melhor modelo da década de 80. É que você já estava no meio, estava inserido no mercado. Conhece gente, conhece gente, conhece gente. Esse cara, eu tenho muita gratidão, cara. O cara que depois me chamou para vir a São Paulo. Hoje, ele é diretor das maiores agências do mundo em Miami, né? Uau! Então... O que ele te ensinou ali? Ele falou sobre o quê? Para você chegar onde você chegou? Eu conheci ele aqui. Eu apresentei uma grande modelo para ele. Foi a primeira grande modelo que eu descobri. Se chama Marjorie Fritz. E aí, depois ele me chamou para passar... Vim ser sócio dele aqui em São Paulo. Ah, tá. Eu passei três anos aqui. É isso que eu queria entender. Assim, quando você fala descobrir uma modelo. O que é descobrir uma modelo? Porque assim, cara. Você trouxe aqui uma menina que é muito bonita, que é sua assistente. Né? Trabalha com você. Você está num lugar que, cara... O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Sul do Brasil tem muita mulher bonita. E naquela época, o padrão de beleza estava muito ali. É. Como que você olha, por exemplo... Ainda mais que você é um cara que aprendeu no banco. Aprendeu a tomar ou não. Aprendeu tudo. Como é que você olha e fala assim... Essa mulher vai me render. Essa mulher vai aprender. Ainda mais que ela tem 11 anos de idade. Como você chega numa pessoa sem parecer um maníaco também, né? Porque ela tem 11 anos de idade. Você fala, você é muito lindo. O cara fala, você vai embora. Sua filha desfila muito bem. Sua filha desfila muito bem. Como é que era isso daqui? Porque imagina que as meninas, ainda mais... Você trouxe uma... Karen. 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 A Karen que está aqui, né? Muito bonita. E ela... Cara... Até então, antes dela ser modelo... Eu acho que ninguém nasce com o sonho de ser modelo. A pessoa pensa assim... Ah, vou trabalhar no... Médica. Vou ser dentista. De repente aparece você. E vai e fala... O que que é? O que que é isso? Que você vê e fala... Vem cá. Eu conquistei algo lá no Sul. Que é... Como é que... Sabe como é que comecei a ser conhecido? Cara, pra mim... Puta... O que que eu vou fazer pras pessoas me conhecerem? E eu peguei uma foto minha e comecei a colocar mídia em TV, né? E no final dos eventos, festas que eu fazia e também dos cursos, produção, Jusso Stein e botava a minha foto. Ah! Cara, foi assim que eu comecei, cara. Do zero, cara. E fui indo, fui indo. É quase um Herbert Richards, né? Tipo, você sabe quem é e você vai descobrindo o que está por trás daquilo tudo. Exatamente. Foi numa região aqui, aquela região do Rio Grande do Sul, que é a região do Noroeste. Onde pega as cidades, que é Santa Rosa, Santo Anjo, Horizontinha, daquela área. E comecei a trabalhar ali. Durante muito tempo, fiquei muito ali. E durante 21 anos eu trabalhei só no Rio Grande do Sul. Fiquei 3 anos em São Paulo aqui quando o Pantera me convidou para trabalhar com ele, para ser sócio dele. Mas fiquei lá, descobri grandes modelos. Na época do Rio Grande do Sul, de cada 10 modelos, 4 eram do Rio Grande do Sul. 40%. Hoje não é mais assim. Sim, porque acho que mudou também, né? A diversidade, tem mais... O padrão não é mais esse padrão loura, de olho verde. Tem uma coisa que mudou bastante. Mas assim, pelo que você está me falando, então, muita gente ia até você. A minha filha... As pessoas vinham. Foi assim. Daí eu estava a cursos, né? Era uma forma de eu ter meu retorno financeiro, passar meu conhecimento. E é o mesmo da oportunidade. E as meninas, a própria Karen está aqui, elas sonhavam em fazer o curso. Ela mesma me contou a história que antes dela fazer, ela queria fazer o meu curso. O que é esse curso? Era um curso de modelo. Mas como é que é um curso de modelo? Porque no meu achismo, o modelo é uma pessoa muito bonita, que tem uma empatia, uma simpatia muito interessante. E ela veste bem qualquer roupa, tal. O que é um curso além disso? Na verdade, como eu aprendi muita coisa e fiz muitos cursos, né? Eu sempre investi muito em conhecimento. Eu já fiz mais de 90 cursos na minha vida. Todo ano eu estou fazendo alguma coisa. E era o curso de modelo, que eu trabalhava postura. Não só para quem queria ser modelo. Eu tive mais de mil mães, quando minhas alunas voltam, 75 anos faziam curso comigo. Ah, que legal, porque ela aprende outras coisas também. Postura, andamento, desinibição. Daí eu começava a trabalhar essa parte de pessoas mais tímidas. É um trabalho de comportamento humano. Exatamente, etiqueta social, nossa, desde a dicção, sabe? Eu trabalhava tudo isso dentro do curso. E o curso era incrível, né? As meninas adoravam, faziam a formatura, desfile no final. Daí o exemplo da Karen, né? Que ela começou a sonhar com quantos anos, Karen? Vem cá, Karen, aparece aqui, só para a galera ver quem é, para a galera entender. A Karen, a galera está querendo uma imagem de uma pessoa. É legal também, né? É, só vem e mostra aqui. Vem cá, só vem aqui rapidinho. A Karen, eu vou falar, a Karen tem mais de 25 anos, só para explicar as pessoas. Karen, imagina, só para explicar a Karen, põe o Instagram da Karen, quem quiser seguir a Karen. Pronto, vai que você é nova Zé L. Bintin e eu descobri aqui no AX. Fica à vontade. Então, eu, quando eu tinha 5 anos de idade, eu falava para minha mãe, quero ser modelo. E aí ela falou, nossa, mas modelo, de onde que ela tirou isso? E aí foi passando o tempo, uns 7, 8 anos, eu falei, eu quero fazer o curso do Dilson Stein. Eu falei, o que é Dilson Stein? E aí eu falei para minha mãe, acho que alguém passou na escola, alguém falou alguma coisa e ela falou, tá bom, quando você tiver 11 anos, eu deixo. Com 11 anos, eu falei, mãe, já posso fazer o curso. Cara, é com 11 anos que começa. E aí foi que eu fiz o curso do Dilson aos 11, aos 12 anos, né? Com o curso na Sudete Santa Rosa. Ele estava lá com o diretor, que é o Zeca de Abreu, né? De uma agência de São Paulo. Ele me viu, gostou de mim. E com 13 anos, eu comecei a vir para São Paulo trabalhar. Maravilhoso. Palmas para a Pô, palmas para a Karen. É, linda. Sensacional. A gente brinca, é... No mercado de modelo, eu tenho as new faces. Eu chamo ela aqui, a minha new velha. A brincadeira. É tipo a aeromoça, a aerovelha. A Karen, ela continua trabalhando de modelo e também trabalha comigo. É um privilégio. Bacaníssimo. Entendi. Então, imagina, fica à vontade, fica à vontade. Não, só para mostrar o que eu fico... Porque a Karen vai participar, volta e meia daqui, porque a Karen é uma mulher linda. Você descobriu ela, porque ela fez o curso. Muita gente vai lá para aprender. E, obviamente, é igual, sei lá, imagina um cara que quer ser cantor. Ele vai num tutor, ele aprende. Você fala, essa aqui tem potencial. Só que tem pessoas que você descobriu, por exemplo, num shopping, né? Já, em posto de gasolina, cara, andando em mais diversos locais. E como é que é essa abordagem? Isso que eu quero saber, essa abordagem. Cara, eu procurei sempre trabalhar. Eu trabalho com o meu próprio nome, sabe? Há 37 anos, cara. E você tem que tomar muito cuidado, né? Porque qualquer coisa errada se terrou, né? Quando eu chego em alguém, sempre me apresentando. Na época, eu usava muito cartão de apresentação hoje, né? E falo para os pais entrarem em contato comigo, né? Eu não falo. Tem uma menina que eu encontrei maravilhosa, uma vez, em Santa Rosa. Pô, se gasolina, parei o carro, fui lá. Falei, você linda, pede para os seus pais me ligarem. Então, você tem que ter muito cuidado. Mas tinha um padrão mental na tua cabeça, do tipo assim, cara, se a menina, ela anda de uma forma mais para cá, se a menina, o olhar, o jeito... Porque tem muita mulher bonita, cara. Como é que você não perdia tempo? É um conjunto, sabe? Você poder olhar alguém, pô, essa menina funciona, é rosto, é corpo. E não é só isso, gente. A personalidade conta muito. É isso que eu queria saber. Isso a gente vai descobrindo aos poucos, né? É, porque na hora você não vê a personalidade da pessoa. É, uma vez eu descobri uma menina incrível essa, do posto de gasolina, cara. Eu achei ela, nossa, ela é uma família super humilde, ajudei. Cara, ajudei, paguei tudo, cara, e não deu certo. Era a personalidade? É. Trouxe para São Paulo. E o que foi essa personalidade que não deu certo? Ela chegou em São Paulo, como ela ganhou tudo de presente, não valoriza. Ah, entendi. As pessoas não valorizam. E venho para São Paulo, ao invés de focar no trabalho, queria fazer festa, balada, e não deu certo. E esse, imagino, que deve ser o grande problema que você tem. Porque, no fundo, no fundo, você é como se fosse um olheiro de futebol também, né? Porque o olheiro de futebol, ele vê um cara jogando no campinho, ele traz o cara para a base do Palmeiras, qualquer coisa. Se o cara, ele é focado, se o cara, ele é afim, se ele vem isso como uma grande oportunidade da vida dele, ele vai crescer. Exatamente. Se ele é um cara que vai para a festa porque ele está indo para um lugar que ele nunca vivenciou, é a mesma coisa, pelo que eu vejo. Só que aqui é o lado feminino e aqui é o lado mais masculino. É. E aí você encontrou o Neymar, né? Da vida. O Neymar não, né? O Pelé. Eu vou contar assim, a primeira modelo foi a Marjo, que eu fui num evento e ela estava desfilando com vestido de noiva, belíssima. Essa foi a primeira grande modelo que depois eu fui falar com ela e convidei, então, e depois coloquei ela aqui em São Paulo. Depois foi a Alessandra Ambrose, que foi, né? Já? Teve um período também, não sei se tu lembra, não sei se pergunte, as trigêmeas que ficaram muito famosas, depois fizeram um playboy, não foi através de mim. Sim, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Também fizeram um curso comigo. Eu não sei da minha mãe. Uau. E depois foi a Alessandra Ambrose, que foi lá na cidade dela, Alexim, fui dar um curso lá e os pais da Alessandra Ambrose levaram ela. Ela tinha 11 anos. E eu olhei pra mim e falei, nossa, que menina linda. Você vai ser top. E eu fiquei muito amigo da família, tanto é, cara, foi a única vez que eu aceitei dormir na casa de alguém. Foi na casa da Alessandra Ambrose, sabe? Porque os pais dela não me deixavam ir pro hotel, sabe? E eu ficava lá. Daí eu lembro que a irmã da Alessandra Ambrose me deixava dormir no quarto dela. E a Alessandra sempre foi muito linda, né? Com 11 anos. E depois a gente botei ela numa agência infantil aqui em São Paulo. E depois ela veio morar quando tinha 15 pra 16 anos em São Paulo. Quando você fala isso de muito linda, eu queria entender, assim, porque as mulheres elas são altas, né? Faz parte, você olhava pra ela e falava assim... A altura era muito importante, naquele período, hoje não é mais. Não quer dizer que o mercado de modelos altos, de magro, continua. Mas hoje tem a diversidade, o mercado democrático, né? É porque muita menina... Eu estudei com uma menina chamada Daniela Saraíba, você deve conhecer. Ela nem sabe disso, mas eu estudei, eu estudava no mesmo colégio. Minha mãe deu aula pra Daniela Saraíba. E eu me lembro dela, quando ela era do mesmo colégio que eu, ela era muito alta, muito magra e o pessoal sacaneava ela. Porque a mulher, antes dela se tornar mulher, né? Quando ela é menina e ela tá ali, bonita, ela é muito... A varapau, o apelido é tipo... Olivia Palito. Olivia Palito, tal. E imagino que isso deve... Não sei se vai pra um lugar errado, o lugar certo mental dela, do tipo de se sentir com a autoestima baixa, tal. Como é que tu olhava isso e falava... Cara, não, você pegava a Alessandra Ambrósio nesse período, ela se sentia bonita? Sim, sim, a Alessandra sempre foi muito bela. Mas ela se sentia bonita ou ela se sentia, ah, eu sou muito magra, eu não gosto? Não, ela já se sentia bonita, Alessandra. Que era a personalidade. Eu considero, pelo menos, essa é uma opinião minha, uma das mulheres mais lindas que eu conheço, a Alessandra Ambrósio. Entendi. Desde os 11, hoje eu tô com 40 anos. E hoje a Alessandra Ambrósio é uma das maiores, né? Ela tá morando nos Estados Unidos, né? Ela tá bem pra caramba. Você mantém contato? Você chega, às vezes, no final de ano, manda um garfinho de parabéns? É, eu tenho muito contato com a família, contato com a família. Os modelos a gente acaba, né? Pô, eles têm uma vida direta de viagem no mundo todo, mas eu tenho muito contato com a família, assim como a própria Gisele, o pai dela, a gente é... Eu, o pai da Gisele, eu vou chegar na história da Gisele. O pai da Gisele é um grande amigo, ele deu palestra, continua dando palestra pra mim, e fala, desde 2006, nos meus eventos. Eu quero trazer o pai da Gisele aqui. Não, a gente vai trazer o pai, o cara é incrível, uma história, né? Ele é escritor, é sociólogo, o cara é um... Maravilhoso. O cara é fantástico, eu sou muito fã, né? E também tem a ver, você tá falando de pai, você falou que é muito amigo do pai da Ambrósio. Me dá a impressão também que essa coisa berço, né? Da onde vem a pessoa... Estrutura familiar. Estrutura familiar. Eu falo estrutura familiar, não é só dinheiro, não. Não, não, estrutura cabeça. Educação, educação. Você acha que o fato de ser o sul do país, talvez, de personalidades mais europeias, mais rígido, menos, sei lá, festeiro, né? Diferente do Rio, sei lá... Se nós pegarmos as três modelos maiores, Gisele, Alessandro e Carol Trentini, começaram comigo, todas vieram pra São Paulo focadas em resultados. Elas não vieram aqui fazer festa. Foco, muito foco. Que vem do avô. É, então é... Cada um tem uma história. A Alessandra Ambrósio já vem de uma família classe média, né? O pai tinha posto de julho, né? Mais estrutura familiar. A Gisele, sabe como é que foi a história da Gisele? Eu passei três anos aqui em São Paulo, de 92 a 94. E sabe por que eu fui embora em 94? Por causa do trânsito, meu. Cara, em 94... Porra, nem fica aqui, velho. Teve um dia que eu levei duas horas pra fazer 800 metros de carro. Sabe, cara, eu não quero mais isso. Vou voltar pro sul. Aí eu voltei pro sul e liguei pra uma tia da Gisele antes, né? Mas nem sabia que existia Gisele. Eu já tinha feito um curso com o Waldir Bint, o pai dela, em 1990 de marketing. Ele já dava aula, né? Eu nem sabia que existia Gisele. E aí eu pedi pra ela organizar um curso lá. E aí eu cheguei em Horizontina, de volta, e fui dar uma palestra, né? Pro primeiro dia, sempre explicava o meu trabalho. E a mãe da Gisele, a Gisele, irmã Gêmea e uma outra irmã. Eu bati o olho na Gisele e disse, nossa, que mulher incrível. Menina incrível. Ela tinha 13 anos. E a Gisele foi fazer meu curso pra melhorar a postura. Porque ela tinha várias apelinhas na Escola Oliva Palito. É exatamente o que eu tava falando. E ela andava meio curvada. E ela ia participar no baile de debutantes. E eles colocaram pra melhorar a postura. Ela não tava se sentindo bem, era isso? É, os pais dela, quando ela ia participar do baile de debutantes, queriam deixá-la com a postura. Nenhuma pretensão de ser modelo? Não. Até aquele momento. E foi a iniciativa da mãe e do pai. Pra isso. O objetivo era esse. Tá. E aí o... O bati o olho e disse, nossa, eu chamei a tia da Gisele, pô, essa menina é maravilhosa. E aí no outro dia, eles voltaram, chamei, ó, vai ser a melhor do mundo. Falei. Eu falei isso em 94. Eu não sei se era um filho, ela tinha 13 anos. E o pessoal não me levou a sério, né? Ah, o Jô, você tá pirando, né? Por que que você achou que ele ia ser a melhor do mundo? Cara, eu não sei. Porque quando eu bati o olho, né? Nossa, essa menina é incrível. Comecei a olhar o conjunto. Rosto, corpo, pernas. E aos poucos comecei a conhecer ela. Foi rápido. Na última semana, a personalidade dela. O que que era a personalidade da Gisele? A atitude. Ela era uma pessoa determinada. Foi um workshop de uma semana. Inclusive foi ela que, em todo final de curso, sempre tinha alguém que lia uma mensagem em nome da turma. Foi ela que fez a mensagem. Ela era mais proativa, você sentia... Isso que eu queria saber, porque a gente vê a Gisele, né? Quer dizer, pouco a gente vê a Gisele, porque a Gisele, ela se tornou um fenômeno. Espero que ela esteja assistindo pra falar que a gente é muito fã. Queria você aqui, Gisele. Mas, enfim, às vezes eu acho que as pessoas não veem por falta de convite. Falaram, não vou chamar a Gisele, gente. A Gisele, eu acho que com certeza ela não vê, porque a gente não convidou. Só isso mesmo. É, mas ela tá esperando o e-mail. Pô, a Gazeta não me chama. Só chamar eu vou. Enfim, e a gente vê a Gisele muito... A Gisele, cara, intocável, lá longe e tal. E você acompanhou de fato quem ela é. Eu queria entender como é que é a personalidade dessa pessoa. Cara, ela é incrível, sabe? Desde o início, ela me chama. Eu falei isso quando ela tinha 13 anos, né? E aí foi o seguinte, eu fiz um workshop, um curso rapidinho de uma semana. E eu falei, essa menina é incrível, incrível. E mostrei pra várias pessoas. E um mês e pouco depois eu vinha pra São Paulo, uma excursão na época. Eu trazia as meninas e apresentava pra uma agência. Aí eu lembro que eu tinha uma amiga aqui no Shopping Eldorado, na época. Não sei se podia falar o nome do Shopping. Pode, pode. Inclusive, eu tô lá todo sábado, 10 e meia da noite. Ah, é, você tá lá. Eu vou lá te assistir sábado agora. E aí eu fui... Na época tinha uma escola de modelos, sabe? Na Praça de Alimentação, em cima tem um espaço cultural. E era de uma amiga minha. E eu pedi uma sala emprestada pra mostrar os modelos na época. Quase como um desfile amador, assim. Isso, daí eu chamei uma agência que eu tava, né, fazendo uma parceria. E aí vêm, eles vieram. E na hora, a mesma visão que eu tive, eles tiveram também. Mentira que foi baseado nisso, assim. E dali... Energético. E depois tinha uma história que ela foi descoberta, andando no shopping, comendo um hambúrguer lá numa loja famosa. Mas isso é mentira. Não é verdade isso. Não é verdade. Porrada de mulher andando no shopping aí à toa, buscando oportunidade, não foi assim. Não, acho que nem existia ainda essa loja, essa hamburgueria, naquele período do Shopping Eldorado. Mas aí eu apresentei e nós íamos pro Play Center. Na época tinha Play Center aqui em São Paulo, todo mundo queria ir no Play Center, papapá. E eu fazia assim, eu apresentava e fazia um pouco de turismo também, né? E aí eu lhe... Não, eu quero ir pro Play Center. O meu sonho é ir pro Play Center. E aí eu falei, Gisele, você vai ter tempo de... Vai pra agência com sua mãe. E daí a gente conseguiu convencer, ela foi pra agência, eu levei o restante pessoal pro... Cara, é muito legal que o sonho da Gisele Beach era ir pro Play Center. Cara. Todo mundo começa de barco. O sonho da Gisele Beach, o sonho de todo mundo é ser a Gisele Beach. O sonho dela era só ir pro Play Center. Só ver a monga e acabou. E daí era... Foi isso, né? Daí, mas assim, no início da carreira da Gisele, ela desfilou várias vezes pra mim. Antes e daí, depois disso, a gente voltou pro Play Center, o pai era contra. O senhor Valdir era contra. Nossa, filha dele aí. Fazer faculdade. Ele era um palestrante, sociólogo. Ele sempre falava, eu tenho... A minha casa era a casa de sete mulheres, era a esposa e mais seis filhas, né? E todas, né? Tinha que fazer faculdade, né? E aí, como é que você convence esse cara de uma coisa nova que você tá vendo? Você fala, bicho, o Valdir... E a mãe era a favor. Ah, pronto, acabou. Acabou. Convência a mãe, mas é sempre. Pai é contra legal. A mãe é a favor. Acabou. A mãe é que mana. Convência a mãe. E aí, com um dia, eu fui falar, vamos fazer um falso de agência. Vai a São Paulo, conhece a agência e depois toma a decisão. Ele fez isso. E aí, o que ele fez? Quando ele chegou em São Paulo, como ele trabalhava com planejamento estratégico, ele falou pro dono da agência que o cara... Pra mim, o cara é um dos mais famosos do mundo hoje e não tá mais com a gente, que é o John Casablanca, que era diretor... É o pai do cara da banda. Do Strokes? Só acredita que eu já tomo um champanhe com o John Casablanca. Legal, mas um dia a gente vem aqui. A gente chama você um dia, Marcão. Eu vou chamar ele pra um champanhe. Acho que aqui tem uma história mais legal. É o início de vida, cara. Tá bom, cara. Esse cara era o pai das top models. Ele que mostrou com as grandes top models, né? O John Casablanca. Ele já faleceu, né? Mas o cara é o fera. Sim, ele era o Gilson Stein. Não, o cara é esse cara. Ele tem até livro. Ele me citou no livro, inclusive. E ele teve a mesma visão que eu também. E aí, o pai da Gisele exigiu do John Casablanca por escrito à mão um planejamento estratégico de cinco anos. Ah, que... Essa que é a diferença da coisa. E não deu outra. Em cinco anos, ela se tornou a melhor do mundo. Mentira. Quando ela completou dezoito anos. E eu sempre falava, quando ela tiver dezoito anos, ela vai ser a melhor do mundo. Quer dizer que o grande responsável pelo sucesso da Gisele é o pai. Também, né? Por conta do... É, o pai exige. É, não. Acho que toda a família, o pai, a mãe... Não, mas... Óbvio que a Gisele é o grande sucesso. É. Você, por ter encontrado ali, ter visto, ter tido uma visão. Mas o pai, muito por uma coisa do tipo assim, ó... Não é desse jeito. Não é bagunça. Porque não é Brasil. Vai ser desse jeito aqui. Os méritos são da Gisele. Mas teve várias... Por exemplo, o meu trabalho de apresentar, de trazer... Claro, claro, claro. Aí, tem um grande amigo meu, que é o Zeca de Abreu, que trabalhava na época da... Não, mas eu acho que o principal foi o teu, porque você viu isso tudo acontecer. Mas o que eu acho engraçado é que muita gente imagina que é basicamente sorte. Ah, ela é bonita, vai se destacar. Mas tem todo um processo. Ela recebeu muitos não, Zunice, da carreira. Por causa do nariz. O pessoal fala, ah, essa menina não vai dar certo, porque o nariz é muito grande. Já modelo... Já convencida pelo Dilson. É, e daí ela veio morar aqui, cara. Eu lembro que eu tinha um apartamento na época aqui, eu emprestei pra ela. Ela pensou em desistir em algum momento? Você se lembra disso? Não, não. Até o seu Valdir, eu vou ver se consigo trazer ele aqui pra... Ele fala que quando ela vem pra cá, ela fala, ah, eu não vou desistir. Eu quero mostrar que eu sou uma grande modelo. Agora, deixa eu só a questão, eu tenho uma dúvida nisso, que é assim, o Messi também tomou não, não sei o quê, mas daí dentro de campo, tu olha o Messi, pá, 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 tem o foco por fora, tem o planejamento de carreira, mas dentro de campo tu vê que o Messi é diferente. O que que tu olha na passarela da Gisele, que é tipo assim, pô, diferente das outras, que também são gigantes. Não, ela colocou o estilo dela, né, é incomparável. Não, não tem como, é uma coisa dela, sabe? Olhar, você acha? Olhar, o andar, sabe? É uma coisa única. E a Gisele, eu acho a Gisele linda, mas aquela coisa de disciplina. Pô, a Gisele tem, vamos lá, são 28 anos de carreira. Você já viu a Gisele em algum escândalo? Não. Já viu ela aparecer com alguma, de uma forma que não seja trabalho? Ou fazendo alguma coisa com o meio ambiente? A Gisele não tá no Twitter também. No Twitter ela já tá ali. Não, ele não deixa. É tudo ao natural, sabe? É uma coisa absurda, o trabalho. Ela tá falando de magnetismo, né? Eu acho que ela tem um magnetismo, que eu acho que isso seja algo que a gente não vai entender aqui nessa vida. O andar dela, cara, é único e não adianta alguém querer fazer a mesma coisa. Não vai, é só dela. Sim. É impressionante. Eu acredito que além do que fez o diferencial, a estrela, a Gisele, e essa atitude, a personalidade, de ser muito profissional, sabe? Ela é extremamente profissional. Eu vi uma frase uma vez, alguma coisa, não sei se foi no livro dela, foi algum vídeo, não vou me recordar, mas é algo que o que faz a Gisele ganhar dinheiro, não é que ela, ah, ela vai e posa na neve. Não. É o quanto ela aguenta ficar naquele tempo sendo extremamente elegante, legal, porque pra fazer uma foto você fica oito horas às vezes, em posições de saco cheio, de salto, cansada. Eu postei no meu Instagram há alguns dias várias situações, modelo de cima de uma barra de gelo, né? Cara, eu só acho que é tudo fácil, não é, cara? É, tem um saco, né? Obviamente não é pegar seis ônibus, mas são dores diferentes, né? São perrengues diferentes que cada um passa e pelo que eu li sobre a Gisele, ela é uma pessoa que sempre soube lidar muito bem com esse tipo de coisa e muito acessível, né? A simpatia dela, isso que fez tudo. Mas você tava me falando que, assim, até então, até os 13 anos, a Gisele estava ali, escondida. Ela não tinha pretensão, diferente das suas outras meninas que você descobriu, de ser uma modelo. Você que imputou isso na cabeça dela, inclusive. Ela queria ser alguma outra coisa, a Gisele? Jogador de vôlei. Ela queria ser jogador de vôlei. Ela jogava vôlei na escola e o sonho dela era ser jogador de vôlei. Tanto é que depois a Elite tava fazendo um concurso, que era a agência da época, e procuram buscar ela jogando vôlei pra participar, sabe? Caramba! Quer dizer, ela podia destruir o rosto dela com uma porrada de saque na cara e foi pro outro lado. E aí você empresariou a Gisele? Não, não. E você chegou ou não? Você só descobriu? Cara, pessoal... Só descobriu não, pelo amor de Deus. Você fez a coisa mais importante. É, só que... A hora das palavras, amigo. É diferente do mundo do futebol. Por exemplo, eu só... Pô, Ródio, você deve ganhar comissão. Eu nunca ganhei um real de comissão da Gisele. Nada, nada. Tá puto? Não, eu tô... Queria 1%, só não. Mas não, eu nunca ganhei um real. Mas é lógico que o sucesso dela trouxe visibilidade pro meu trabalho e, consequentemente, resultados. Sim, vai gerando mais cursos, que vai gerando mais... E ainda hoje é difícil funcionar. Pô, eu descobri três grandes tops, cara. E no mundo da moda não funciona de você ser empresário. Você coloca numa agência e, a partir daí, a agência que cuida. É porque o seu trabalho é o mais delicado. Porque o seu trabalho é de feeling. Seu trabalho tem uma coisa de magnetismo. E aí você convence pessoas a falar, confia que vai dar certo. E esses caras cuidam dessa burocracia toda, que eu acho que você nem tem interesse. Seu interesse é realmente estar ali, fazer o seu curso, descobrir... O meu retorno que eu tinha, no caso financeiro, era nos cursos e eventos que eu fazia. Claro, afinal, é o cara que é o olheiro que descobriu a Alessandra Ambrose. Trabalha na base, né, irmão? É. Trabalha na base. Trabalha na base. É o cara mais... Mas seria legal, né? Se pudesse voltar e se empresário ganhar uma... Mas enfim... Mas você não pensou na possibilidade, cara? Ah, ó, 3% é meu. Não, até hoje não. Agora que está tendo uma mudança no mercado, né? Que eu estou indo mais para o digital, que comecei a trabalhar com isso. Sim. Mas eu sempre tive um retorno bom dessa nova. Quanto tempo você conviveu com a Gisele, então? No início da carreira, ela fez vários trabalhos comigo, desfiles. Eu levava ela para... Tem duas histórias bem interessantes para falar. Uma delas que eu estava numa cidade, fazer um desfile. E aí eu fui tomar um banho e deixei minha carteira, minha chave do carro, tudo ali. E quando eu saí do banho, não estava a chave. Elas tinham saído, ela e mais cinco meninas, com o carro, uma estrada de terra. Cara, e a Gisele dirigindo. E capotaram o carro. Ah, que bom ouvir. Com 15 anos? Ela tinha 13, 14 anos. Cara, capotaram o carro. Gisele não se mete em polêmica. Mas antigamente... Isso aí é inédito, nunca tinha falado para ninguém. Mas aconteceu isso em uma cidade chamada Palmeira das Missões, lá no sul. Capotaram o carro. Felizmente não aconteceu nada com ninguém, só o carro. Cara, poderia ter dado um BO abdito. Putz, eu não imagino. Pegaram escondidos de mim, ah? Não era mais chevete. Não era mais chevete. Não, era uma caravan, aquelas enormes. Que bom que não era chevete. É, né? Senão a gente não teria a Gisele Binten hoje em dia. É verdade. Caramba, mas ela... Quer dizer, tem esse lado dela de moleca, né? É, foi moleca, porque ela, né... Imagina, mas não sabendo dirigir estrada de terra, uma menina com 14 anos na época. E aí, mas como é que foi? Ninguém se machucou, graças a Deus. Parece que a Gisele deu uma marquinha na perna. Essa perninha está com ela até hoje? É tal, acho que não sei. Gisele, manda aí pra gente a sua marquinha. Imagina, tipo, ela está vendo... Essa foi uma história interessante, né? E graças a Deus não aconteceu nada. O desfile saiu, todo mundo saiu normal. Só o carro demoliu, né? Ela já estava há dois anos com você por aí. Ah, foi no ano que eu descobri ela. No ano que você descobriu. Que depois ela veio pra São Paulo, daí começou... Logo em seguida ela veio morar em São Paulo. E é uma outra história, em uma outra cidade, chama Santo Ângelo. Também fui fazer um desfile. E num clube... E como eram, acho que na época, umas 10 a 15 modelos que eu levava pra fazer o desfile. E pro clube economizar, cada um lá, o presidente do clube. E o pessoal levava pra umas duas, três meninas pra tomar banho na casa. E a Gisele, junto com mais duas meninas, foram na casa do presidente do clube. E a Gisele sentadinha lá, o presidente do clube. Até hoje, pego no pé dele, né? Ficou famoso lá por causa disso. Ele falou pra Gisele, olhou pra Gisele. Menina, você é muito bagrinha. Estuda. Você não tem chance de ser modelo. Sério. Cara, até hoje o pessoal lembra dessa história. Ele falou isso pra Gisele. Por isso que eu falo, haters, vocês só ajudam a gente. Vocês não tem noção. Esse cara não tem graça. Esse cara não fala não sei o quê. Essa menina é feia. Isso só mostra que tá verra. Só ouro numa boa, né? Sim, mas não foi hater. Mas eu acho que as pessoas não entendem que a crítica dela é muito abaixo do que a sua vontade. E sua persistência. Isso não vai demover a sua vontade. É verdade. E esse cara, como é que ele é considerado hoje? Você sacaneia ele até hoje? É assim, a história é até hoje, né? O pessoal lembra dessa história. O cara é uma figura incrível, né? Depois eu vi ele várias vezes, né? Mas ele já falou isso. Não, na boa, né? Querendo ajudar, né? Ela tomou, pelo que você falou, além do nariz, além da coisa da magreza, assim. Qual a quantidade de empecilhos que uma pessoa recebe até se tornar uma Gisele Bintin, por exemplo? Cara, é um longo caminho, gente. A Gisele recebeu muitos nãos. Pra você ter uma ideia, ela começou a se destacar em Londres, quando ela fez uma viagem. E ela fez 42 castings. E recebeu 42 nãos. Ela é o cafudo. Ela é o cafudo. É o cafudo. 36 peneiras. Do quadragério, terceiro e último, que ela conseguiu um sim. E ela fez um teste, né? Porque, se eu não me engano, com salto 15, ela, né? E ela se deu bem. E o cara gostou, Gisele, um desfile que ela fez. E esse desfile fez ela começar a voar, né? Quer dizer, se ela desistisse do décimo, quantas desistiram que você já cuidou? Ah, muitas, 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 muitas. Tem gente que não sabe receber não. E o não faz parte da nossa história e a gente aprende com ele. Então, vamos entender um negócio aqui. Olha que construção legal que a gente tá batendo nesse papo. A gente começa esse bate-papo com você falando do teu não que ficou muito marcado na tua carreira. Que foi aquele não do cara que você encontrou lá na frente, do banco. Foi do banco? Foi do banco ou não? Foi do... Não, foi numa indústria. Uma indústria, né? Que você ficou um ano e meio e tal. Não, um mês e um mês. Um mês e um mês. Um mês e um mês e um mês. Um mês e um mês e um mês. Esse cara te deu um não, cara. Esse cara te deu um não. Que passa um tempo, você começa a cuidar de pessoas que é baseado em julgamento. Porque é beleza, anda bem, não anda, nariz tá feio, tá gorda, celulite, peito tá feio, o ombro tá não sei o quê. E você por trás dessas pessoas, você é o cara que tomou um não que foi meio traumático, positivamente. É, no início foi difícil, né? Tudo bem, traumático, mas positivamente. Porque tu olha pra essas pessoas, a quantidade de não, ainda mais que você tá falando de crianças, né? São 13 anos de idade, 12 anos de idade, tomando o não de um cara que deve ser um grande arrogante do mercado, que deve ter tido. E você, você usava as suas técnicas do teu passado pra essas meninas? Você chegou a utilizar alguma coisa? Por que você batia papo com elas? Por que você via nesse... Eu vou dar um outro exemplo. Tem uma menina que eu acompanhei há seis anos lá no sul, era uma menina muito linda. E na cidade dela, nossa, com muito bullying. Com as amigas, né? Não faz bullying não é amiga. Na minha opinião, quem faz bullying quer o problema, não é quem recebe o bullying. Ah, com certeza. E essa menina, cara, era de uma família muito humilde, então, nossa, cara, ela recebeu... Até a professora da escola fazia bullying com ela. E várias vezes ela vinha chorando, era uma cidade bem próxima, dava 15 quilômetros de horizontino. E ela vinha com a mãe dela, várias vezes chorando, né? Pá, só. Olha o seguinte. Você vai ficar forte com isso? Você não vai responder ninguém? Isso vai deixar muito forte e no futuro você vai calar a boca, no bom sentido, trabalhando. E isso foi muito tempo essa construção, fui ajudando a menina com... Cara, ela vinha uma vez por mês me ver. Quando eu podia atender, eu atendi ela. E hoje eu tô na Itália trabalhando pra caramba. Sabe qual é a conclusão que eu chego sobre você? Achismo, tá? Que o seu talento não é ver as meninas. O seu talento é fortalecer essas meninas que já estavam, teoricamente, com as coisas pré-garantidas, né? Não adianta também, ela tem um padrão que seguia. Mas o seu talento era fortalecimento de muita adolescente que buscava... Cara, vai atrás, vai fundo, vai fundo. Então tem a ver com a tua cultura, tem a ver com a tua vivência. Não é qualquer um que consegue fazer o que você conseguiu fazer, entendeu? Então acho que... Respeito às pessoas. Eu tenho muito respeito ao ser humano. Cara... Empatia. É, eu tenho muito respeito. Independente... Já, eu descobri gente na roça, cara. Histórias fantásticas, sabe? Incríveis. Então, isso é um negócio interessante de pensar. Tu falou roça. E aí, passa pra Londres. Glamour do caceta. Porque isso é glamour. É, pois é. Como é que você pega uma Gisele Bündchen, que nasceu numa cidade de roça, né? Pequena, super pequena. E, de repente, ela tá lá com o Lenny Kravitz, sabe assim, tomando champanhe numa lancha. É, o cara é incrível. Como que é? Ou é a mesma coisa? Como é que é? Você chegou a perceber um pouco de deslumbre da própria Gisele ou da Alessandra Ambrósio nesse lugar? É normal. É uma coisa assim... É normal essa mudança, né? Até porque faz parte de você sair de uma cidade pequena e daqui a pouco está lá com pessoas do mundo inteiro, pessoas muito famosas. Mal essa mudança, até porque, sabe, que a Gisele se tornou uma pessoa que se chegar no aeroporto, né? O pessoal é uma das poucas pessoas que para o trânsito, na minha opinião, aqui no Brasil, né? Para tudo, na verdade, né? Então, quer dizer... Então, essa mudança é natural, sabe? Sim, sim. Mas não quer dizer que seja arrogante, né? Não, claro, claro. Mas, assim, você entrou no mercado que é um mercado que não tem nada a ver com a roça. Não, não, não é. Não tem nada a ver. Mas eu consegui tirar pessoas... E eu sempre falo que eu sou um realizador de sonhos, né? Que muda a vida de muita gente. Com certeza. Certo. Então, eu tenho histórias fantásticas. Que nem essa menina do bullying. Tem uma menina agora do Rio Grande do Norte que eu acho maravilhosa. Não sei se chama de negro preto pra mim. Relaxa. Eu tenho muito respeito à raça negra. E é uma menina que foi apresentada por uma ONG pra mim que mora numa favela. E a menina é incrível, sabe? O teu olhar, ele ainda tá afiado? Ou você acha assim que com o tempo, cara, eu acho que tem umas coisas agora que eu não entendo... Continua afiado. Porque não é sobre olhar. Porque é sobre cabeça. Eu tenho uma menina também que foi em Santa Catarina, descobri. E ela é uma cidade de 5 mil... Na época tinha 5 mil habitantes, chama Curupá. E hoje é uma grande atriz. A Bruna Linsmaier. Ah, sim! A Bruna Linsmaier começou num evento comigo lá em Joinville. Tá fazendo Pantanal agora, né? É. É, protagonista lá. E ela tinha 1,58m. E ela é participosa seletiva. E depois da seletiva, treinamento, tinha um evento aqui em São Paulo. É, naquele hotel lá no UAMB, né? O Holiday Inn, que é... Eu faço muito evento lá. E aí, um mês antes, ela desistiu. Mas, ah, vou alcançar o contrato. Eu fiz minha equipe, que tava lá. E na casa dela, 1,58m. Mas eu vi ela... Disseram, essa minha tem um potencial incrível. Eu pedi pra minha equipe ir lá, conversar com a família, com ela, pra voltar pro evento. E ela veio. E com 1,58m, isso foi em 2010, acho, por aí, ela foi escolhida por 8, 9 agências na época. Com 1,58m. Cara, você tem esse olhar pra homem também? Você consegue? Por que que pra mulher é mais fácil e pra homem não tão? Eu já descobri muitos homens também, mas eu tinha uma equipe que cuidava dessa parte. Não, brincando. Já descobri muito homem legal também, sabe? É. Porque eu acho que o teu negócio, por mais que você seja hétero, sei lá, você... Eu sou hétero. Você, você... Mas eu respeito cada um. Não, entendo, entendo, relaxa. Mas por mais que você seja hétero e você tem uma visão masculina sobre o que é bonito ao seu modo de ver, eu acho que a sua questão, ela tá mais mental na coisa do tipo de, bicho, ó, é um não, tu vai tomar não pra caramba, vai ser difícil, você tem um lado essência pra essas pessoas, que serviria tanto pra homem também, né? E por que que você acha que pra homem é mais difícil ainda esse mercado? Porque o mercado feminino é muito maior, né? Na verdade, por exemplo, no mercado da moda, existe muito mais produtos femininos do que masculinos. Ah, tá. Né? Então é óbvio que você não vê, digamos, um homem top model, é difícil. O homem top model da gente é o Neymar, que vende chuteira. Exatamente. Ele é o nosso top model. É a nossa Gisele Binti, falando pra chuteira do Neymar. É isso. Então é, então é, e tinha uma época que tinha muito preconceito, vem lá atrás, muito tempo atrás, né? E eram poucos homens que faziam, participavam nos cursos, nos eventos. Hoje não, aumentou. Então tem o mercado masculino, né? Aqui no Brasil, no mercado internacional, mas hoje ainda a proporção é de 80 a 20, né? Sabe que você falou que com a Alessandra você não tem muito contato, mas com os pais sim. Ah, sim, com a família tem um... Quando foi a última vez que você falou com a Gisele? Cara, pessoalmente, faz muito tempo, não. Eu acho que faz uns 20 anos, mais ou menos. Eu fui numa festa aqui em São Paulo, no camarote dela, foi no lançamento do produto na época. E como é que foi? Depois disso ela tá sempre viajando e eu também, cara. Eu viajei muito pelo... Mas como foi esse contato? Você se lembra? Ah, sim, sim. Fiquei no mesmo camarote que ela. Ela apareceu no desfile e depois tinha o lançamento de um produto dela. E tem aquela coisa do tipo, meu, você tá aqui. Como é que foi isso daí? Depois, porque você, de certa forma, mudou a vida dela, né? Se não fosse o seu olhar, né? E ela também mudou a sua vida. É um encontro de duas... É assim, é um fato, né? Ela começou comigo, agora você ter contato... Eu fiquei mais em contato com o pai dela, né? O pai dela até hoje a gente tem um projeto incrível junto agora. Sim, sim. Junto com o seu Valdir, né? Então, é... Na verdade, eu sempre quando colocava nas agências, eu era... Como eu trabalhava muito, até hoje, eu trabalho de 15 a 18 horas por dia. Cara, é... Eu sempre trabalhei muito e quando eu colocava numa agência, a partir daí a agência que cuidava dela. E quando ela precisava de alguma coisa, eu tava sempre à disposição. Até hoje eu tô, né? E como é que funciona a história da irmã dela, que a irmã dela é gêmea? Eu queria muito saber disso. Aliás, qual o nome da irmã dela? Da Gisele, que é a irmã que é gêmea? Eu não sei se é Patrícia ou Gabriel, alguma coisa assim. Patrícia ou Gabriela? Você sabe o nome? Gabriela, é. Que é uma irmã gêmea... Eu queria muito entrevistar você, eu queria muito bater esse papo. É irmã gêmea da maior... Top model do mundo. Top model do mundo, né? De todos os tempos. Ela fez o curso comigo também, irmã gêmea. Ela veio com São Paulo comigo também. E a outra irmã também. E hoje a Gabriela e a Patrícia que cuidam da carreira da Gisele no Brasil. Ela tentou ser modelo? As duas? Ela veio também, não é? Tentaram, sim. E por que que não rolou? O que você acha? Você acha que tem uma... É a Patrícia. Tem alguma coisa desse magnetismo? Porque é gêmea, é igual ou não é igual? Não, não são idênticas, não. Não são idênticas, é outro tipo de gêmeo. Tá, mas... Tinha frustração isso daí, do tipo... Cara, eu acho que... O Valdir se fala que... Que ele tinha seis mulheres e quando a Gisele se tornou modelo, as outras foram perguntar. E nós? O que a gente vai ser? E é verdade, ele fala isso de uma forma de brincando, mas... Mas hoje cada uma tem a sua profissão, né? Tem uma que é a juíza federal, a outra é advogada, a outra trabalha com direitos autorais. Tá bom, tá bom. Eu quero entrevistar mais a Gisele Bündchen, isso é maravilhoso. Cara... Isso tá todo mundo, cara. Lógico, eu tenho que ser... Deixa eu te perguntar uma coisa de uma pessoa, acontecia muito, e isso é perigoso e até legal pra gente dar um maluco à galera. Que era esses caras que iam em bares e tal e enganavam as crianças. Por exemplo, a mãe da criança pagava 2 mil reais em um book e o cara desaparecia. Ah, os charlatões, né? Os charlatões. Os charlatões. Se você é um candidato a modelo, não precisa de book, gente. Book e essas agências buqueiras, que a gente chama, prometem trabalho. E uma agência é como se fosse empresário do artista, do modelo, né? E como é que uma agência vai prometer trabalho pra alguém? Não é a agência que escolhe, é o cliente. Quem vai pagar o cachê é o cliente, a marca, uma empresa que escolhe. A agência é o empresário, o representante. Então, a agência que promete trabalho que é fria. E o objetivo é vender book. E são books, geralmente, não muito baratos. Se é 2 mil, 3 mil, 5 mil, eu já fiquei sabendo de uma menina que pagou 15 mil um book. E elas prometem trabalho, o pessoal se ilude, vai lá e compra e depois vira uma grande decepção. Caramba, mas como é... Porque assim, você conquistou muito da clientela por conta do seu nome, da sua credibilidade. Você nunca foi envolvido em escândalo, você é um cara que formou as maiores do mundo. Tudo bem. Mas aí tem um cara no sul da Bahia ou no sul do Espírito Santo, sul do Porto Alegre, não importa. Porto Alegre no sul, do Rio Grande do Sul, que tá ali fazendo uma espécie de Gilson Stein. Como que essa mãe que deve tá assistindo a gente, ou essa menina que tá assistindo a gente, que fala, não, cara, só Gisele Bündchen, ela pode entender pra onde ir e pra onde não ir? Eu tive vários casos de pessoas que se passaram por mim no Brasil, né? Nossa, tem uma vez um cara lá no Bato Grosso, pegou a minha biografia e botou o nome dele. E aí tem mães que já se tocam e entram em contato. Porque hoje com as redes sociais é muito fácil. Pra você precaver e pesquisar, gente. Pesquisa, vai buscar informações, tem que pesquisar, gente. Tem muita gente que trabalha de uma forma errada e tem muita gente que trabalha corretamente. Sim. E a pesquisa é fundamental. E uma das coisas, se prometer alguma coisa, é fria, gente. Sim, sim. Ah, você vai ganhar muito dinheiro comigo. Não, não. Eu, por exemplo, a Gisele quando veio, eu falei que ela poderia ser a melhor do mundo, mas eu não afirmei. Não dependia de mim. E você não falou, cara, amanhã vai ter gente pedindo dinheiro. É, entendi, entendi. Isso eu jamais vou fazer, sabe? Faz o book que você vai conseguir trabalho. Não. Em primeiro lugar, quem é candidato a modelo precisa de book, né? Polaroid. Faz em casa, né? Esses dias, por exemplo, eu vi uma menina incrível lá no Sul. Eu tava lá visitando meus filhos. E... E aí eu vi uma menina incrível e já mandei uma foto, né, lá pro Marcos Pantera, lá em Miami. E ele falou, ô, Gilson, menina legal, mas eu quero Polaroid. É sem produção, sem maquiagem. Jeans, camiseta branco-preta, uma parede clara. Como é que funciona pra você viver em 2022? Ele só fica... O book se torna importante quando você se torna um modelo. E quando você... Não, tudo bem. Que é um portfólio. É uma ferramenta de trabalho. É um portfólio. É diferente de um potencial trabalho. É um portfólio que já é o seu trabalho, é o histórico. Como é que é pra você em 2022, no ápice dos filtros do Instagram, onde todo mundo consegue ser modelo por 30 segundos, a quantidade de modelos que aparecem por aí, como é que você vê isso daí? Porque naquela época era... Aí eu vejo de uma forma positiva. Hoje o mercado tem a diversidade, né? A moda inclusiva, o mercado democrático. Hoje tem espaço, gente, pra vários tipos de modelos, desde a Curve. A Curve é aquela modelo que usa manequim 40 até 44. Sim. A partir de 46 é pro size. É... Tem aquela menina que tem síndrome de Down, né? Inclusão social. É... Tem hoje, desde bebê até pessoas idosas. Tem uma senhora... Uma modelo de 78 anos fez a campanha de uma das maiores marcas do mundo. Claro, porque tem a representatividade, né? Então essa mudança teve. Uma outra coisa importante, que mudou muito, hoje qualquer cidade tem trabalho que uma loja, uma empresa, uma marca, precisa divulgar seus produtos. Então quem vai fazer isso? Um modelo, uma influência ou uma atora atriz. Normalmente é isso. Mas eu quero dizer essa coisa toda da harmonização facial. Que muita menina tá com harmonização facial, faz plástica com 20 anos, 15 anos e tal. Quero ver a sua opinião sobre o cara que descobriu a 020. Não, nessa idade eu sou contra. Eu acho que você pode, por exemplo, fazer alguma coisa, às vezes uma pequena correção, de repente na orelha, no nariz. Mas eu não sou contra. Cada um faz o que achar melhor pra sua vida. Mas no mundo das modelos, eu não vejo tanto isso. Às vezes é uma pequena correção, né? Não é... Mas as modelos, assim, elas faziam plástica naquele período? Não. Chegou a ter? Não, não. É muito difícil. Às vezes uma correção na orelha, uma coisinha. Não tinha essa coisa de lipo? Não, não, não. De nada... Hoje você tem que tomar muito cuidado. Como hoje eu trabalho muito no digital, para eu ver o Instagram de alguém eu preciso olhar muito, gente. É isso que eu queria entender. Porque tem muito filtro. Gente, é impressionante. Então pra mim começar a olhar alguém no Instagram eu procuro achar algum vídeo, porque daí você consegue ter uma ideia melhor. E mesmo assim... É mais difícil. Cara, é... É... Porque hoje pra mim poder fazer a avaliação de alguém, além de receber fotos, eu peço o link do Instagram também. E hoje qualquer cliente vai ver o Instagram antes de contratar. tá. E o que você tá sentindo desse mercado de agora? Você que tem essa experiência toda. O Brasil produziu as mulheres mais bonitas do mundo. E... Eu não sei. Eu não tenho nenhuma noção sobre esse mercado. Mas, recentemente, tá indo bem o mercado brasileiro de modelos? Ou deu uma estagnada depois dos anos 2000? Não. Já teve melhor. A Gisele abriu muitas portas, né? Não só pra modelo, pra moda brasileira, nem pra estilistas também. É... Deu uma caída, né? Nós temos a... E muitas vezes falta um pouco de disciplina pro modelo brasileiro quando vai trabalhar fora do Brasil. Hum... Essa disciplina... Brasileiro é mal visto lá fora? E assim, ele tem um padrão, assim, também que a gente comenta, por exemplo, é... O brasileiro é muito família, né? E às vezes vai lá trabalhar na Europa, vai lá e a saudade, aquela coisa acaba atrapalhando a carreira. É igual futebol. É. O cara vai jogar no... Leva os parça, leva todo mundo. Meio que os parça deu certo pro Neymar. Mas tem gente... Mas é que eles já ganham uma grana daí, é mais fácil, né? Entendi. Mas é aquela coisa, saudade do feijão, saudade de não sei o quê... Não tem que ter muita estrutura. Eu já... Teve um caso de uma menina, uma menina super humilde, que eu descobri lá no Rio do Sul, uma modelo negra. Ganhou um concurso que eu realizei na época lá. Uma menina, quando eu... Inclusive, ela ganhou uma moto de prêmio. E eu fui levar a moto pra ela numa cidade chamada Bagé, no Rio do Sul, lá na... Na fronteira. É... E ela... Eu cheguei na casa dela numa casa de chão batido. Cara, chão batido, não tinha suário. Cara, e putz, foi maravilhoso poder... E proporcionar pra essa menina botar lá na época numa das melhores agências do Brasil. E essa menina, ela veio pra São Paulo, linda, foi pra Paris. Ela estava em Paris, fazendo marcas famosas, né? E desistiu, né? Por causa do namorado. E o namorado era um ex-presidiário. Nada contra, né? Mas... Cara, ela desistiu. Vem embora de Paris, foi embora e nunca mais. E hoje é Uber. Um grande beijo. Não sei quem fez a vida, mas sei lá, né? Pra casar, cheio de filhos. Imagino que sim, né? Mas nada conta. É uma decisão dela. Cada um decide o que é melhor pra vida, né? A gente não tem... Cara, agora está falando um negócio que eu estou querendo entender. Você trabalha mais com frustração do que com... Não, tem. Tem também, cara. Tem histórias assim que... Que é normal, em qualquer área, né? E nessa área, gente, tem muita gente que trabalha corretamente. Tem gente que trabalha errado. Tem gente que quer ser modelo, mas acha que é tudo. É chegar aqui e já no outro dia virar uma pessoa famosa. O que é ser modelo? Queria ouvir da sua opinião, assim. O que é ser modelo? Ser modelo é uma pessoa que vem... Modelo não é vendedor de produtos. É um vendedor que vai emprestar a imagem dela pra vender uma marca, um produto, através de uma campanha publicitária, através de um desfile, através de um filme. Quer dizer, então, isso é o seu modelo. Você trabalhar com a sua imagem. Pra isso que você tem que estar muito bem, né? Sempre, né? Se cuidando e também mentalmente. E uma pessoa que tem... Por isso que eu digo que é a educação familiar. Quando você tem uma educação boa em casa, você pode estar aqui em São Paulo, pode estar em Nova Iorque, Paris, Tóquio. Você vai estar... Realmente, pra educação é fundamental. E muita gente que eu vi lá errado por falta de estrutura familiar. Que é o caso de uma menina que larga tudo por causa de um namorado. É. Uma pessoa que não faz um planejamento de cinco anos, como foi feita a Gisele. Exatamente. E tem histórias incríveis. Carol Trentini, por exemplo, pra poder virar um modelo, também mesmo, família humilde, vendeu uma rifa. Olha, que legal. Cara, e hoje é uma top. Mas pra quê? Pra conseguir viajar? Pra viajar pra São Paulo comigo aqui. Pra São Paulo. Que tinha uma excursão. Daí eu apresentei ela também pra uma grande agência. Né? Então, são histórias. Eu acho legal isso. São atitudes. Muito interessante. Né? Assim como eu vendi picolé, tem outro que me deu trufa pra começar a carreira. Claro, claro. Tem histórias incríveis. Tem um perrengue, mas eu acho que talvez o problema... Isso é o meu achismo, tá? O programa é de achismo mesmo. É. Talvez o problema seja dessa geração que talvez as coisas são mais fáceis? Ou elas querem que sejam mais fáceis? Querem que sejam mais fáceis. É claro que hoje você tem um acesso muito mais fácil à informação, né? Com as redes sociais, internet facilitou tudo. E comparação também. Eu comecei a trabalhar na época da maquininha de né... Que não tinha celular no Brasil. Mas eu acho que a comparação é um grande problema. Porque você olha pra rede ao lado e você vê aquela menina tá bem. E o que que ela fez? Você não sabe a verdade dessa menina. Você só tem a projeção. Você fala, ela foi lá e se deu bem. É, sorte. Vou fazer igual ela. Não, não quero ter que dormir cedo. Não quero ter que fazer não sei o que. Não quero ter que fazer a rifa. Quero ser igual a menina. Isso vai criando uma frustração na sociedade. Porque a gente não sabe de fato o que acontece. Eu acho que cada pessoa é única. A pessoa tem que né... Jamais deve se comparar com outra. Você pode admirar alguém. Sim. Admirar o sucesso da Gisele. Ver tudo que ela fez pra chegar lá. O da Alessandra, a Carol e de outras também. Claro, com certeza. Né, mas acho que a pessoa é única. Ela tem que né... Cada um de nós tem um grande vencedor dentro da gente, na minha opinião. Só que tem que acreditar. E o mental pensar, agir positivamente. Saber lidar com os não. Claro que o não é difícil. Ninguém gosta. Mas ele faz parte da nossa vida no dia a dia. Né, críticas. Eu tenho uma opinião sobre crítica. Eu falo que quando uma crítica... A maioria são destrutivas né. São. E eu falo que críticas destrutivas devem ser ignoradas. Totalmente. Feitas por pessoas invejosas. De mal com a vida. Que nunca conseguiam nada. Vocês aí que estão comentando aí. É crítica destrutiva. Não vai construir nada. Só tá aí mostrando que você tá mal. Eu não tô nem aí porque eu não tô lendo os comentários. Só leia se for positivo que o Marcão me manda. Não, mas crítica... Quem lê os negativos sou eu. Crítica destrutiva deve ser ignorada. Crítica construtiva na minha opinião é quando vem junto com a crítica uma sugestão para melhorar. E não só isso também né. Não vem carregado com raiva. A gente sabe quando a crítica é construtiva. Crítica construtiva faz que entra pessoas de bem com a vida. Que fazem sucesso. Sucesso não é só dinheiro não. Claro que não. Né. E isso é legal sabe. E muita gente às vezes recebe dez elogios e uma crítica e dá mais atenção para a crítica. Isso tá errado. Ah sim, sim, sim. Essa é a minha opinião. Mas nos tempos de hoje a crítica ela vem com mais peso. Ah que ela vem né. Ela vem né. Principalmente no digital né. Exatamente. Ela vem com anonimato. Ô Dilson, quem que é hoje pra você a menina que você fala Maurício, essa daí vai bombar. Já tem. Já tem. Quem que é essa né. A menina chama Raíssa Ricardo. Você sabe que agora você tá falando Raíssa Ricardo. Raíssa Ricardo. Raíssa, eu quero comprar você na planta Raíssa. Antes de você se tornar. Venha pra cá. Vamos chamar Raíssa. Chama Raíssa Ricardo. Já chamar Raíssa Ricardo. Essa eu já tenho né. Já tô com uma parceria com Pantera lá em Manhã. Não, mas eu quero entrevistar. Não, não. Mas eu não sou. Eu sou péssimo. A menina vai ficar com depressão. Seu vida da vida. Ela tá aqui em São Paulo. Se eu quiser eu consigo fazer. Vamos falar com a Raíssa. A Raíssa fez, parece todo um evento meu lá no Rio de Janeiro. Com 12 anos de idade. Com 13 anos ela fez a primeira viagem internacional. Não comigo, mas por uma agência. Foi trabalhar na Coreia. Com 13 anos. Isso é muito raro. Hoje é difícil de acontecer. Ah, boa. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Essa menina é incrível. Ela tá hoje com 16 anos. Aham. Ela tá aqui em São Paulo, uma grande agência. Ela tá na Elite de Miami. Essa menina pra mim vai ser uma grande top. Né? Eu acredito muito. Tem muitos outros nomes legais. Sim. Mas essa menina é diferenciada. Você teve esse olhar de que nela assim? O que que você olhou pra ela? Por que que ela é uma próxima a Gisele Bint? Não e próxima, porque a Gisele Bint não vai ser igual. É única, é. Mas por que que ela pode ser a próxima aí? Cara, também é um conjunto. Ela, desde rosto, corpo e ela, cara, ela tem um estilo de modelo. Parece que ela nasceu pra isso. Cara, e quando eu vi ela com 12 anos, já falei. E ela já viajou depois com 13, 14, 15 anos, várias vezes pra Coreia, pro exterior. Porque é muito difícil, você falou, morar fora, né? Morar numa Coreia seria difícil por quê? Porque é outro padrão de beleza. De beleza, de comida, de tudo. Aí, mas ela se deu muito bem. Ela até tem um pouquinho de olho puxado. Ah, entendi. Ela se deu trabalho super bem, né? Você acha que a globalização tá mudando o perfil das meninas assim? Porque antigamente era loura de olho azul. É, não. Mudou, mudou. Mudou. Essa diversidade não é só no Brasil, no mundo todo. E qual que é a tendência hoje? O que que hoje é visto lá fora como algo... Cara, isso daqui é valorizadíssimo. Cara, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, um estado que tem se destacado muito é a Bahia. Cara, a Bahia tá colocando... A Adriana Lima é da Bahia, não é? É, da Bahia. Eu descobri um modelo maravilhoso que é a Daiana e Sodré na Bahia também. Mas hoje tem... A Bahia hoje é o estado também. Diferenciar essa área tem muito... As agências do mundo inteiro tão indo pra Bahia pra descobrir o modelo. Será que é por causa da personalidade? Que a Baiana tem uma coisa mais... Dá bem. A Baiana tem coisa, né? A Baiana... Não, mas a Baiana lida bem com as coisas. A Baiana, ela é alegre, ela é bem-estar. Eu acho que a coisa... O Nordeste tá numa alta, né? Então, talvez... Eu gosto de trabalhar no Brasil todo. No Nordeste, adoro o Nordeste. Já fui pra... Eu já fui pra todos os estados do país. Já descobri talentos em todo o Brasil. Mas a Bahia hoje é um estado diferenciado mesmo, né? Porque a maioria das agências vem a São Paulo e depois vai pra Bahia. Olha, que interessante. Quer dizer, não quer dizer que os outros estados estão discutindo talentos incríveis no Brasil inteiro. Mas é porque é a mistura? O que é que tem a Bahia? Sei, cara. Algo... Tem pessoas incríveis. Sempre gostei muito de trabalhar na Bahia. Porque a Bahia é um celeiro de artista, né? É. Desde música, né? Cultura... Essa mistura de raças no Brasil, essa miscigenação que tem no Brasil... Isso chama atenção lá fora. Porque a gente cria produtos que não existem em outro lugar do mundo, né? Exatamente. E assim, o Sul continua maravilhoso. Acho que vem muita gente aqui no Sudoeste. Adoro trabalhar em Minas. Tem muita gente incrível. Isso. Eu preciso fazer uma pergunta pra você. Aliás, o Brasil todo, né? Você é casado? Já foi casado? Eu fui casado durante 22 anos. Agora estou dois anos já solteiro, divorciado. Como é que foi o seu casamento? Tenho dois filhos incríveis. Estou vendo aqui que você tem a tatuagem. São seus filhos? São meus dois filhos. Luiz Eduardo e... É. Pra gente fazer tatuagem é filho. É... Eu sou assim. Eu não tenho meu filho ainda. Talvez eu não... Não. Você tem que fazer. Vou fazer. Vou fazer o seu filho. Imagina. Não. É... Casamento, relacionamento, atrapalhou? Não. É... Eu conheci a minha... A mãe dos meus filhos num concurso de beleza. Eu era jurado e ela era candidata. Ah... Malandrinho. Cara... E... Malandrinho? Eu olhei aquela menina desfilando e disse, nossa, que menina incrível. Aí eu queria que ela ganhasse. Ela tirou o segundo lugar. Eu fiz questão de dar a faca, colocar a faixa. Aí você deu dois filhos nela. Falei, tá bom. É... Não, daí eu tinha... Na época eu tava namorando e ela também tinha namorado. E eu lembro essa história, eu acho engraçado. Porque eu fiz questão de dar o buquê de rosa, as faixas. Ela desceu da passarela. Fiz questão de dar mais um abraço nela. E o namorado me fuzilando, né? Vamos olhar. E depois uns 15, 20 minutos, fui lá na que bancada. Era um ginásio, né? É... Fui dar mais um abraço. A família inteira. E ela não ficava assim? Quando que eu vou sair a Gisele? Ela vai me colocar com o Valenciano Ambroso? Eu não quero ficar aqui! Eu quero morar em Dubai! Dois meses depois a gente tava namorando. E essa cobrança não tinha? Daí ela queria esse modelo também. Eu trouxe pra São Paulo. Essa história é engraçada, né? Lógico. Eu tô brincando, né? Eu trouxe ela pra São Paulo também, naquelas excursões. Hoje eu não faço mais isso, mas... E aí eu apresentei pras agências. Eu falei pras agências. Ó, se você escolher aquela menina, eu nunca mais trabalho com vocês. Ah! Foi o contrário! Entendi! Não, mas é uma brincadeira, né? Sim, 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 sim. E depois a gente acabou casando. Ela trabalhou comigo. Até hoje trabalha comigo ainda. A gente tá com o projeto juntos e fazer o reality, né? Dilsson, eu acho que daria pra gente ficar mais três horas aqui. Mas aqui a ideia do AX é a gente tentar fazer o máximo uma hora e meia pra galera assistir. Porque ninguém assiste, viu, Marcão? É muito assunto, né? Quatro horas ninguém assiste. Não, não. Tem que avisar pros caras aí. Tem que avisar. Tem gente... Porque o meu público, ele não tem 15 anos. Meu público não é gamer. Meu público tá... Tá puto que tem que voltar pro trabalho. Tá vendo? Maurício, eu sou muito fã teu, cara. Quero ir no teu show aí. Vamos ver se vou sábado, né? Pelo amor de Deus. Me leva pra Dubai. Você já viu o Maurício estilando? Pô, eu descobri o Maurício aí. Tá doido? Não, mas como modelo, é um grande comediante, né? Para, que bom! Que bom! Que bom! Maravilhoso! Tem duas coisas que eu tenho muito orgulho. Maurício, essa trajetória... Eu vou fazer um livro, né? Obstáculos, superações e grandes realizações. E... Duas coisas que me orgulham muito. Pelo Google, né? Eu me tornei o maior descuidador de modelos e talentos do mundo. Se você perguntar no Google. Então, isso é muito legal. Sair de uma cidade, né? Na Roça. E também, é... A ONU, né? Que é muito importante pra mim. Eu faço parte da ONU aqui no Brasil. E... Cara que a gente trouxe hoje. Cara da ONU. Eu recebi três medalhas da ONU já por campanhas sociais que eu fiz no Brasil inteiro, né? E eu sempre sou da opinião que um dos caminhos do sucesso é doar. Doar e compartilhar. Eu acho que é importante. Eu sempre trabalhei e coloquei isso pros meus filhos também, né? Eu concordo totalmente contigo. Eu poderia ter ido por um caminho muito mais fácil aqui. A gente... A gente já pensou em botar polêmica, mas a gente não quer, cara. A gente quer história. A gente quer... Aprendiz... Cara, eu fui um... Eu fiquei muito satisfeito quando eu coloquei um pedreiro aqui pra ser entrevistado. Ou um feirante. E a galera assiste. E a galera quer entender e eu tô percebendo uma coisa de... Cara, não é um sucesso de cinco milhões, mas é um... É uma semente que planta em muita gente do tipo de aprender com outras culturas, outras ideologias, outras verdades. E isso pra mim tem sido um aprendizado. O AXISMOS, pra mim, é o melhor projeto da minha vida, assim. Então, quando eu escuto isso de você, eu falo, pô, que legal que eu trouxe você aqui. Porque é o que eu acredito, cara. Eu sou aquele cara... Eu sou aquela Gisele que toma não, assim, muitas vezes. E falo, mas eu acredito. Isso daqui vai ser... Já tá sendo algo muito grande pra mim. E vai ser ainda maior. Então, Dilson, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado pra caramba. Eu vou dar uma dica pro pessoal que tá em casa. Quer conhecer o trabalho do Dilson? Eu tenho um Instagram que tá bombado. Tá com 390 mil seguidores. É o Dilson Stein. 100% orgânico, gente. 100% orgânico. Siga... Você que é mãe de alguma menina que quer crescer no mercado, você que é baiana, principalmente, manda uma mensagem pro Dilson. Quem sabe o Dilson ainda faz uma parceria contigo. Eu tô trabalhando no digital, Maurício, e hoje eu já... Eu trabalho muito com conhecimento, né? Eu já vendi meu conhecimento, os cursos, né, pra mais de 40 países. Pô, sensacional. E continue nisso, porque você é um cara que tem muito a colaborar, cara, com a galera. Obrigado. Eu vou ficar mais um tempo, acho que em 2025, me aposendo dessa área. Não, aí vai cuidar de comediante. Gente... Ah, você tem que dar uma vizinha pra galera, vender o nosso peixe pro nosso Telegram. Ah, maravilhoso. Nosso Telegram. Tá aí o presente que você me dá. Eu vou te dar o presente. Pô, Maurício, eu quero agradecer, cara. Eu sou muito teu fã. E parabéns, cara. Eu tenho muita admiração, cara, te ver num palco, cara, e poder dominar um público, cara. Você tá maluco. Luiz Meirelles no Telegram, né? Telegram, exatamente. Lá eu vou criar um achismos especial, né? A gente tem aqui segunda e quinta os achismos com convidados. E vai ser o Irmarcão, onde eu vou fazer um projeto com os seus achismos. Vocês têm achismos sobre a vida de vocês? Mande que o Irmarcão a gente vai... Só quem tá lá, né? Só quem tá lá. Só quem tá lá a gente vai fazer em breve. Eu quero te convidar pra conhecer o nosso estúdio também. Eu vou, eu vou. É 182. Não, que é onde que é? É lá em... É em Pinheiros, aqui. Ah, então eu vou do lado aqui. É mais fácil. Você mora aqui. É, tá aí o baixo aí que é... Achei que você tava falando lá do... Da casa lá do que você vende a sorvete. Ah, não. A minha casa eu vou fazer um reality. Não, não. Isso eu quero tá presente. Vai ter mulher bonita pra cacete, hein, Marcão? E comida também, que eu penso muito nisso. Tem que te levar pra fazer uns shows lá no sul, cara. Vamos marcar, cara. Vamos combinar coisa, cara. Acho que você... O que eu captei de você, assim, é muito menos... Ah, ele é um olheiro que deu sorte, muito mais um cara que tem uma coisa de sabedoria que consegue angariar pessoas legais, pra fazer coisas legais. E não à toa tá aí a Gisele, que tá assistindo a gente pela primeira vez. Gisele, bem-vindo. Isso daqui é o YouTube do Brasil. Obrigado por você tá assistindo a Luciana Ambrose. Somos muito seu fã. Carol Trentini. Tudo bem? Porra, demais isso daqui. Que você me conectou a pessoas que eu nunca me conectaria graças a você. Gente, mais uma vez. Canal de cortes também tá na descrição. Tá tudo aí, né? Tá tudo ali. Tá certo? Tem mais alguma coisa pra falar? Karen, obrigado, viu? Você vai bombar também. E a menina também que você mostrou já tá agora com um milhão de seguidores nesse A gente dá um presente aí. A gente dá um presente também, não tem? A gente tem a nossa canecinha também. Aqui é uma canequinha do Portal Just Style. Aê! Vai ficar aqui, no lugar da minha. Joga fora a minha. Trocar canecas! Trocar canecas! É tipo trocar de camisa. Pô, bacana, hein? Achismos, pô. É, sensacional. Tô muito feliz e tenho orgulho de estar aqui, cara. Pô, tu não tem ideia, meu. E eu sou uma pessoa muito simples, cara. Pessoal de estela... Pô, percebi, cara. É um cara pra muito... Você vai fazer mais podcasts, tenho certeza. Meus amigos que tão assistindo aqui vão te chamar já já pra fazer o Z. Valeu, cara. Tá bom, meu velho. Um abraço. Valeu. Valeu. Alguém tem perguntas, assim, pra geração Z? Acho que seria interessante, assim, a gente dividir aqui. Porque é uma geração que a gente tem muita raiva. Inclusive, o que eu vou fazer é o seguinte. A minha função aqui é me vingar de vocês. Oxi. Porque vocês são insuportáveis. Sério? Então a gente vai fazer pergunta filha da puta pra você. Alguém tem dúvida aí? Solta no bigode. Alguma pergunta sobre TikTok? Pode aproveitar o momento. Eu posso divulgar meu Instagram aí? Vocês tão entendendo? Vocês vão deixar esse cara livre. Ih, Mari. É minha chance, né? Eu vou pensar. Obrigado, obrigado. Temos uma pergunta da francesa. Eu sei, mas já virou. Você é carioca. Você come bala perdida no café. Caralho, onde meu show tá sendo entregue a divulgação? São duas pessoas do Lulu da Pomerânia, um francês e uma mulher que come tiro e o mano dá quebrada. Eu não tô entendendo. Eu só... Não sei. Eu te amo. Muito. Eu não amo ele. O quê? Seu nome é Paixão? Não, peraí. Olha. Sério? Esse cara é maravilhoso. Olha. Paixão? Ele é meio charopinho, né? Oita! Oita! Ratinho! Imagina, alguém fala Paixão. Alguém acha que é apelido, né? Mas não. Já levou a cantada... E ele consegue falar Paixão, o francês? Ou ele fala Paixão? Quer falar aqui no microfone? Não, irmão. Baixa a bola aí, velho. Você chegou agora. Dá uma segurada aí. Tá bom? Pode ser? Perdão, perdão. Pode ser? Você conheceu ele hoje. Do Tinder? Eita. Puta. Você sabe que amanhã ele não vai te ver. Você sabe disso, né? Maravilhoso. Cara, o que está acontecendo com o nosso país? Caramba, Paixão. Caramba, no Tinder, mano. Que mina louca. Adorei a Paixão, mano. Ela é muito louca. Eu também conheci minha namorada no Tinder. O quê? Eu conheci minha namorada no Tinder também. Mas ela era francesa? Ah, não. É do Grajaú. Gostei dele. Faz a pergunta, Paixão. Faz a pergunta que você quer fazer. A pergunta que você quiser. O brother aqui está muito bem. Porra, o que ele está achando do BBB esse ano? Ele está na punheta em Free Fire. Ele nem sabe que merda é essa. O que você está achando? Vamos ver a opinião da geração Z sobre o BBB. O que você está achando? Sinceramente, Paixão. É... Eu escondei. Com licença, senhores. Palmas para esse maluco. Ha, ha. Obrigado. 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 Obrigado.